Galera, novos rumores e especulações em torno dos jogos que farão parte da PlayStation Plus no mês de julho de 2020. Esses rumores surgiram hoje, no domingo, dia 28 de junho, poucos dias antes dos jogos de fato serem revelados pela Sony, beleza? Então é basicamente isso que eu quero mostrar aqui neste vídeo para vocês, estes novos rumores e quais jogos a galera está mais pedindo e também querer saber de fato a opinião de vocês sobre os jogos do próximo mês da PlayStation Plus, do mês de julho, beleza? Então, antes de mais nada, se vocês puderem aí deixar o like para fortalecer já, compartilhar este vídeo com seus amigos, comentar aí embaixo qual jogo você mais queria que viesse na PlayStation Plus, se inscreve no canal se você estiver chegando agora e ativa o sininho para ficar ligado nas novidades, beleza? Bom, a menos que a Sony aí mude toda a sua programação de novo, como ela já fez no mês passado, né? Inserindo um jogo aí antes, ou quase uma semana antes do anúncio oficial do segundo jogo, o próximo lote de jogos gratuitos da PlayStation Plus deve ser anunciado no dia 1º de julho, galera, na quarta-feira, no dia 1º. Como amanhã, dia 29 de junho, é aniversário de 10 anos aí da PlayStation Plus, Existem rumores aí que dizem que eles podem apresentar alguma surpresa adicional, né? Então vamos ficar ligados, fiquem ligados aí no canal que eu passo para vocês as informações atualizadas, beleza? Mas vamos levar em consideração aí o anúncio oficial que será feito no dia 1º de julho, na quarta-feira, e os jogos vão estar disponíveis para download uma semana depois, na terça-feira, no dia 7 de julho, beleza? Antes aí da grande revelação, galera, muitos preveem aí os jogos gratuitos e especulam de fato quais jogos virão para esse mês de julho aí na PlayStation Plus, né? Algumas dessas previsões mais atraentes envolvem, por exemplo, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, Resident Evil 7 e também No Man's Sky. Essas são os últimos rumores mais recentes aí em relação à Plus, beleza? No Man's Sky é um daqueles jogos que sempre são mencionados, né, galera? Embora o fato de ter aparecido aí recentemente no Xbox Game Pass, isso pode aumentar aí a probabilidade dele aparecer como uma oferta gratuita de jogos para o PlayStation Plus neste mês de julho de 2020. Outro jogo que começou a ser especulado e que a galera sempre pede e que faz falta um jogo de terror gratuito na PlayStation Plus é Resident Evil 7 e, de fato, Resident Evil 7 faria todo sentido, né, galera? Uma vez que a gente considera aí que a Capcom acabou de anunciar o Resident Evil 8, né, o Resident Evil Village para o PlayStation 5. Então, se eles dessem o Resident Evil 7 gratuitamente para a galera da Plus, eu acho aí que seria a maneira perfeita de criar um hype aí para o lançamento, para o próximo lançamento do Resident Evil Village, né? Uma lógica semelhante aí pode ser aplicada também ao outro jogo que está ganhando força aí nesses rumores, que é o Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, né? Se a gente pegar essa mesma lógica utilizada em Resident Evil 7, eles anunciaram recentemente Crash Bandicoot 4, né, It's a Vault Time, então seria uma boa forma aí de talvez trazer novos usuários para o jogo mais novo do Crash Bandicoot, né? Então seria mais uma especulação aí em torno de Crash Bandicoot N-Sane Trilogy na PlayStation Plus deste mês de julho de 2020, beleza? Desnecessário dizer aí também, gente, que muitos exclusivos da Sony são mencionados aí no tópico de previsões do PlayStation Plus há tempos já, né? E com a Sony anteriormente distribuindo jogos como Uncharted, The Last of Us Remasterizado, Bloodborne e Shadow of the Colossus, há uma grande chance aí de outro jogo de primeira classe entrar em cena neste mês de julho, né? Nomes como Horizon Zero Dawn, God of War e Uncharted The Lost Legacy, eles recebem várias menções, além de títulos como Gravity Rush, Everybody's Golf e Ratchet & Clank também aí fazem parte desses novos rumores e especulações, galera. E, é claro, ainda nós temos também o The Order 1886, que também aparece fortemente aí no segmento de previsões, beleza? Seria este finalmente o mês para The Order 1886, galera? Comentem aí embaixo. Em outros lugares aí na net a gente pode ver rumores de jogos como Dark Souls Remasterizado, Monster Hunter World, Prey, Firewatch e Doom, também dentro destas previsões aí para os jogos da PlayStation Plus de julho de 2020, né? Enquanto a gente espera aí que a Sony finalmente revele os jogos gratuitos da Plus para o mês de julho de 2020, os assinantes aí do serviço ainda têm tempo para baixar os jogos lançados aí neste mês de junho, né? Call of Duty WW2 e também o Star Wars Battlefront 2. Então fiquem ligados, galera, que eu vou atualizando aqui vocês sempre que as informações forem saindo. Então, galera, como eu disse para vocês, estes foram aí os novos rumores e especulações em torno dos jogos que poderão vir ou que estão sendo cotados para a PlayStation Plus no mês de julho de 2020. Eu gostaria que você deixasse aí embaixo no comentário a sua opinião, a sua sugestão ou o seu desejo de qual jogo poderia vir aí para a PlayStation Plus neste mês de 2020, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Era essa notícia, essa especulaçãozinha que eu queria passar para vocês. Fiquem ligados que assim que novidades forem surgindo em relação à PlayStation Plus, eu vou trazendo aqui para vocês, beleza? Grande abraço a todos, galera. Não esqueçam de deixar o like aí se vocês curtiram, comentarem, se inscrever no canal se você estiver chegando agora e ativar o sininho para ficar ligado nas notificações e, claro, sempre compartilhar este vídeo aí com seus amigos, beleza? Grande abraço a todos, eu sou o Fuga, valeu e eu fui!